Queridos amigos e irmãos, o Evangelho de hoje, João capítulo 14, versículos de 21 a 26, nos diz que naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, quem recebe os meus mandamentos e os observa, esse é quem me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, eu o amarei e manifestar-me-ei a ele. Perguntou-lhe Judas, nono Iscariotes, por que te manifestarais a nós e não te manifestarais ao mundo? Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guarda a minha palavra e o meu Pai o amará e nós viremos a ele e nele faremos morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que ouvis não é minha, mas é do Pai que me enviou. Fui-vos revelando estas coisas enquanto tenho permanecido convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse é que vos ensinará tudo e recordará-vos tudo o que eu vos disse. Os discípulos de Jesus são amados pelo Pai. Por quê? Porque o amor do Pai por Jesus também atinge os seus discípulos. Por Jesus, os crentes participam no amor do Pai pelo Filho. Jesus tinha prometido manifestar-se aos seus discípulos. Judas, irmão de Tiago, não entendia o modo como Jesus se manifestava. Pensava certamente em uma manifestação gloriosa e messiânica diante de todos. Mas durante o seu ministério terreno, o mestre tinha tomado uma aparência humilde. Por isso, tinha provocado uma certa indiferença em relação à sua pessoa e mesmo atitudes de recusa. Mas agora, como dizia o próprio Jesus, esse período tinha terminado. Tinha começado a sua glorificação. Por que é que não se manifestava de modo sensacional ao mundo? Jesus aproveita a ocasião para voltar a falar da presença de Deus na vida do crente. Só quem ama é capaz de observar a palavra de Jesus e de acolher a sua manifestação espiritual e interior. E quem observa a palavra é amado pelo Pai. Mais ainda, quem ama Jesus recebe a sua presença no seu íntimo juntamente com a do Pai e a do Espírito Santo. A manifestação de Jesus será espiritual, sem milagres e sem sensacionalismos exteriores. É que a manifestação de Jesus só é possível na obediência e no amor. Por isso é que se manifesta aos crentes e não ao mundo. A passagem termina com a promessa do Espírito, que tudo recordará e fará entender. Graças a ele, os crentes poderão aprofundar e interpretar as palavras, a vida e a pessoa de Jesus em todas as dimensões e com todo o alcance para a vida da igreja. As palavras de Jesus revelam-nos a impensável intimidade que Deus quer ter com os homens. É nessa intimidade que Jesus se revela a nós e nos revela os seus segredos por meio do Espírito Santo, o mestre da vida espiritual. Uma vida habitada por Deus é bem diferente de uma vida deserta, sem Deus, fechada nos estreitos limites humanos. A vida de quem tem fé é habitada por Deus. Ele habita no mais íntimo do coração de cada um. É, na verdade, o doce hóspede da alma. Como é possível viver distraídos fora de si, com um tão grande hóspede na alma? Mas o Evangelho também nos leva ao realismo. O amor do cristão não está nas nuvens. É um amor muito concreto. O amor que Jesus espera de nós não se manifesta em palavras e sentimentos vagos, mas na vontade de amar-nos. A sua vontade, de fazer a sua vontade. Assim foi o seu amor pelo Pai. Sem união de vontade, não há verdadeiro amor. Quem ama Jesus, ama cumprir a sua vontade. E quem ama Jesus, cumprindo a sua vontade, é amado pelo Pai, que quer a glorificação do Filho. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. E nós viremos a ele, e nele faremos morada. Quantas vezes nós procuramos Deus fora de nós, ou acima de nós, mas Deus está dentro de nós, no mais íntimo do que o meu íntimo, como dizia Santo Agostinho. Realiza-se deste modo a palavra de São Paulo, Cristo habita pela fé nos vossos corações, de sorte que, enraizados e fundados no amor, possais compreender qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer, fazer a experiência, enfim, o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para ser desrepletos da plenitude de Deus. experimentar o mistério de Cristo, no mais íntimo de nós mesmos, no eu profundo, no coração, verdadeiro lugar do encontro de amor com Cristo. Pensar em Jesus, uma vez por dia, pode bastar a salvação e a santificação, mas não basta para o seu amor. A meditação de um discípulo unido ao coração de Jesus é incessante. Ela prolonga-se mesmo nas ocupações mais variadas. Jesus é, de tal modo, o objeto dos afetos da alma que se compraz em procurá-lo por toda parte, encontrou-o sempre. Para isso, exige-se uma atenção fadigante do espírito. Aliás, quem ama verdadeiramente não se cansa a pensar no objeto do seu amor. Um sábio persegue a ideia que o preocupa, mesmo no meio do barulho. um poeta contempla o seu sonho favorito, mesmo no meio das circunstâncias mais absorventes. Um amigo pensa no seu amigo ausente, um filho no seu pai, uma esposa no seu esposo. Senhor Jesus, eu te bendigo e te dou graças porque hoje me fazes compreender a maravilha da inabitação da trindade em mim. daí-me a graça de apreciar este magnífico dom e de desejar com todo o meu coração viver contigo numa intimidade cada vez mais profunda. Faz-me amar o que me ordenas de modo que possa viver e experimentar o teu amor sem medida. Perdoa-me por ter enchido às vezes o meu coração de pessoas e de coisas que não deixam lugar para ti, que monopolizam a minha atenção fazendo-me esquecer de ti. Quantas vezes sofro de solidão porque não me lembro da tua presença que em todos os momentos da minha vida eu possa ver-te e sentir-te como o meu tu e estabelecer contigo um perenne dialogo de amor. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.